Música Boa tarde, bem-vindo do programa A WNR Aqui pela live da TV Capute O programa de esporte Só falando do nosso futebol amador Começa agora o programa A WNR Aqui pela live da TV Capute A apresentação Antônio Wilson E Micasio Rodrigues Meu irmão não vai estar aqui comigo Tem os seus compromissos de segunda-feira E por isso Hoje estou aqui Para levar esse formato do nosso futebol amador Até você Até meio-dia e meia Galera, o programa vai ser mais curtinho Então vamos ficar juntos Até meio-dia e meia Só falando do nosso futebol amador Quero aqui aproveitar Já mandar um alô para essa galera Que está aqui juntinho para o nosso programa Nosso amigo Sebastião Araújo CR7 lá do São Mateus Ivanildo Rodrigues Eduardo Nunes E Arley Souza Dijama lá do Mato Grosso Esporte Clube Sebastião Silva Ciel Barbosa Júlio Oliveira E nosso amigo João Paulo Mendes Paulinho Kobayashi E aí Dijama Quero que agradecer a sua audiência Nosso amigo aqui Internauta Internauta Perdão E nosso amigo Anderson Camila Que está com a gente Falamos em nome De Disque Água Frota Levando saúde até você Água Mineral Imperial Azul E temos Água da Serra Número de contato É o 99784-0077 É o zap infixo O número do vaguinho É o 99844-6892 Eu falei Disque Água Frota Nesse amigo Vaguinho Um alôzão para o grande João Antônio E o Júlio Oliveira Um alô aí para São Félix Nesse amigo Júlio Oliveira Dando aquele alô Para São Félix Ali em cima Da serra Também falamos em nome De Henrique Melo Henrique das construções E reforma Do básico Ao acabamento O número de contato É o 9911-6075 Eu falei Henrique Melo Esposo da Maria Erika E Tônia Alves Confeiteira Rua Manoel Vitor Número 84 Tônia Confeiteira Atende pelo número 99631-7305 Eu falei Tônia Alves Confeiteira Tônia Alves Confeiteira A gente está indo na alusão A grande Sebastião Silva Sebastião Silva Pai do grande Douglas Silva Que daqui a pouquinho A gente vai falar Vou falar aqui Mais do grande Douglas Silva Lá do Ceará Esporte Clube Da alusão Para Rita Camelo E o Carlinho Feitosa Também estão com a gente A vocês Muito obrigado Pela sua audiência Falamos também Em nome de Borracharia Central Borracharia Central Ali no Posto Lima Vizinho A Ponte dos Carros Chamaram a Ponte dos Carros Ali Esse amigo Manelzinho Estava pronto Para lhe atender Tem o Manelzinho O Alexandre O Francisco E o Nazareno Viu lá Na Borracharia Central Os irmãos Paiva O número de contato São 99770 3576 Ou 99741 8753 E o 99765 2773 O telefone da Borracharia Central O nosso amigo Manelzinho Alexandre O Alexandre Nazareno E o Francisco Só lembrando Na Borracharia Central Tem a Cama de A Beleza? Você composta com a Cama de A E eles colocam para você Lá no 0800 A Borracharia Central A Borracharia Central 9939-394197 293-904197 293-394197 Alcântulo do Antônio Luiz Ou no seu endereço É a rua José Euclides, 646, Alta Luz 14 e Pum, Ceará, agradece sua preferência, Antônio Luiz, AL Gesso e Decorações, galera. E também falar em nome de Léo Mimelo, Léo Mimelo, quache com técnico de programação Neurolinguística e Hipnose, grande Léo Mimelo, está ali na Bioclínica, você liga e fala com o Léo Mimelo pelo telefone 997-42-3497, o telefone do nosso amigo Léo Mimelo, treinamento, assessoria empresarial, palestras, motivação, inteligência emocional, emagrecimento, educacional e crenças limitantes, a grande Léo Mimelo, grande quache com técnico de programação Neurolinguística e Hipnose, nosso amigo Léo Mimelo, agradece aí a sua preferência. Tira aqui com os alôs, vamos mandar aqui os alôs para o Wesley Rodrigues, Pablo Souza, Ricardo Oliveira, Venâncio Ferreira e o Cleozinho Tibol, popular, Lopi Tibol, lá da base da Curicacá. Também vou falar aqui o nome de disque e água, genço, andrade, água mineral, acássia de 20 litros, água de 500 ml e de 1,5 litro, água da serra, entrega a domicílio mais rápido da cidade, ligou, chegou, número de contato, o zap é o 991-845-3114 ou 997-06-6202. Falar com o Jeiço Andrade que agradece a sua preferência, eu falei, disque, água, e também manda aqui a alusão para o meu amigo Léo Mimelo, Léo Mimelo, e Léo Mimelo, tô conseguindo falar, Léo Mimelo, quache, com técnico de programação neurolinguística, é isso? Neurolinguística e Hipnose, nosso amigo Léo Mimelo, que atende lá na Bioclinic. Vou entrar aqui com os alôs, quero mandar uma alôs para o Dachaga Salles e o nosso amigo Carlos Magno, manda um alô, manda um alô, estou na escuta, Carlos Magno da Rádio Regional, grande Carlos Magno lá da Rádio Regional, aquele abraço, e nosso amigo Ricardo Oliveira, está feliz, hein, meu amigo, tricolou e é o melhor do Nordeste e agora vai para a Sul-Americana, com certeza, Ricardo, e meu Megão, perdeu na hora certa, quando não valia mais nada, um abraço, com certeza, Ricardo, o Flamengo ali estava só com a vida de tabela e, né, o Flamengo fez alegria, Ricardo, de milhões e milhões de antes-flamenguistas, né, e todos estavam torcendo pela derrota do Flamengo este ano, e o Flamengo ontem fez alegria do Santos, dos Santistas, e fez alegria dos antes-flamenguistas, né, perdendo, para o Santos, o jogo não valia mais nada, podia perder de 4, não podia perder de 10, né, não valia mais nada, já somos campeões libertadores brasileiros e, se Deus quiser, vamos ser campeão também do Mundial de Clubes, valeu, meu amigo Ricardo, lá na churrascaria Carneiro Odônios, lá em Fortaleza, meu amigo Ricardo Sampaio e nosso amigo Abdias Neto também está com a gente, galera, agora vamos falar aqui do nosso futebol amador, só lembrando, tá galera aí, que neste final de semana, né, teve jogado, teve jogo ali no estádio municipal, valendo pela primeira divisão, no sábado, foi a vez do Cruzeiro e Serrano da Baixa Larga, sempre está lá no estádio, né, a um placar, foi 2x2 no jogo, nos pênaltis, deu Serrano, vitória do Serrano nos pênaltis, em cima do grande Cruzeiro, lá do olho da Guinha, no sábado e no domingo, foi a vez do Mato Grosso medir forças com a equipe do Brasil dos dois riachos, né, Brasil dos dois riachos e Mato Grosso mediram forças lá no estádio municipal, onde o placar foi 0x0 no primeiro tempo e nas provasões de pênaltis, para a surpresa de todos, passou a equipe do Mato Grosso, então, grande final do Influência, na divisão, ficou Mato Grosso versus Serrano da Baixa Larga, ou seja, vamos ter aí um clássico do Serrano, né, na disputa do título da primeira divisão do campeonato Icoense, desde já, parabenizar as quatro equipes, né, finalistas, né, a equipe do Cruzeiro, a equipe do Serrano, a equipe do Mato Grosso e a equipe do Brasil dos dois riachos, né, parabenizar essas quatro equipes e parabenizar as duas equipes finalistas, né, Serrano e Mato Grosso, a galera lá do Mato Grosso está em festa, parabenizar aí o grande Salles Vasconcelos e o torcedor aí do Mato Grosso, nosso amigo Djalma e o Eduardo Castro Marcolino lá em São Paulo, ó, galera do Mato Grosso, meus nossos parabéns, também parabenizar a galera lá do Serrano da Baixa Larga, que bom, na verdade, a Serra, né, vai descer em peso para essa grande final lá no estádio entre Serrano e Mato Grosso, galera. É... programa ao vivo e tá sozinho, né, a gente fala... sozinho a gente fala mais que o necessário, mas vamos tentar levar aqui as informações do nosso futebol até meu dia e meia, galera, hoje até meu dia e meia, né, porque eu vou ter os compromissos aí de trabalho, preciso sair mais cedo para poder cumprir com os meus compromissos, beleza? Beleza? É... deixa eu aqui... vou dar aqui uma alusão para o grande Rafaela, Rafaela Nando Souza, nosso amigo Claudemir Neves, Eduarda Miranda, Salles Vasconcelos, estamos na final, é isso aí, grande Salles Vasconcelos lá do Mato Grosso Esporte Clube. E... também mandar aqui uma alusão para o Charles Farias, Wagner Oliveira, Oliveira, é isso? Meu amigo Wagner Oliveira, parece Oliveira, meu amigo Wagner, é... Leonardo Pereira, estou ligado aqui em Coité e Poeiras, abração para a galera do Coité e Poeiras, falando em Coeiras, neste sábado o Cafute Master, né, foi até... foi até Paimané, foi até lá no Paimané, enfrentar a equipe do União do Paimané, a União do Paimané, o Cafute Master foi enfrentar um grande jogo, quero aqui parabenizar a todos lá do Paimané, aos jogadores pelo ótimo jogo, pelo belo espetáculo, muito bom de se jogar naquela equipe lá do União do Paimané, vencemos por 4x3, galera, o Cafute Master venceu por 4x3 da equipe do União do Paimané, para dar aquele abraço, União do Paimané, galera lá do Coité, meu amigo Leonardo Pereira, lá em Coité, assistindo nosso programa, valeu pela sua audiência. Galera, do Goiás, do Chico Pereira, nosso amigo Taíde Salles, também aquele abraço, e ficou confirmado para o primeiro sábado de janeiro, vamos receber aqui no Ipul a galera lá do União do Paimané, beleza, galera? Então, vocês, aquele abraço aqui do programa AWMR. Quero aqui também, vamos registrar, registrar aqui a nossa amiga Francis Oliveira, boa tarde TV Cafute, boa tarde a todos de Ipul, meu irmão Mário, Rita, Regina, Manuel, Carlão, Aerto, abraço, estou com saudade de todos, nossa amiga Francis Oliveira, ela que é irmã do nosso narrador aí, né, Mário da Narrações, que está sempre narrando aí para a TV Cafute, aquele abraço a todos vocês. E um abração para o David Silva, o David Silva, perdão, é o David Silva. E o José e o Leonardo, bom dia, galera, aqui, quem fala é o Gabi Boi, aí nosso amigo José e o Leonardo, do grande Gabi Boi, vai que rola aquele abraço, especialmente aqui do programa AWMR. E aí, galera, falando aqui sobre o nosso futebol amador, neste domingo, né, neste domingo, quem acompanhou, né, lá na Arena Top Society, né, foi a grande final da primeira Copa Sila C10, esse Top Society feminino, viu, as meninas dando um show lá na Copa Sila C10, Top Society. O primeiro jogo foi escudo de terceiro e quarto lugar, as acacianas versus as corintianas. E o placar foi as acacianas ficaram em terceiro lugar, vencendo as corintianas. E o jogo principal, né,